Ontem eu assisti pela TV o voto dos ministros do Supremo autorizando a Petrobras a ser fatiada e vendida aos pedaços, sem autorização do Congresso Nacional. Se eu não soubesse que eram os ministros que estavam votando, se eu só escutasse, sem saber quem eram os ministros do Supremo votando, eu acharia que eu estava escutando um seminário do Partido Novo, ou então o próprio Paulo Guedes falando, ou algum liberalzinho da Jovem Pan, tipo Vila, que foi expulso da Jovem Pan, ou Caio Coppola, esse tipo de gente dissertando. Juro, juro. Foi esse o nível do voto dos membros do Supremo. Alguns deles pareciam militantes do Partido Novo de 19 anos votando. O caso do Fux é algo simplesmente de você ficar apasmo de ver o voto. O voto é um voto de um militante político liberal, neoliberal. Não tem um detalhe técnico. Aliás, nenhum dos votos teve detalhe técnico. Todos eles apelaram por razões econômicas de caráter liberal, desrespeitando completamente a Constituição brasileira. Aliás, eles nem se preocuparam em checar a Constituição com o voto. Eles simplesmente votaram a partir de critérios econômicos da ideologia dominante. A acriticidade é tamanha e a hegemonia do pensamento liberal é tamanho em cima dessas pessoas que eles não perceberam que eles estavam votando como os ministros do Supremo. Eles votaram como militantes mesmo, na cara dura. E deram autorização para que o governo destruísse, destruísse a Petrobras, fatiasse a Petrobras e entregasse toda ela. O Congresso não existe mais, não existe mais a representatividade. O Supremo simplesmente, o Supremo simplesmente ocupou o cargo de ministro da economia, decidiu por razões liberais a venda da Petrobras, fatiada, e acabou o negócio. Os representantes do povo, o Congresso, o Senado e a Câmara não vão ser ouvidos. É a barbárie total, gente. É a barbárie total. Tudo isso ocorreu após aquele fatal encontro do presidente do Supremo com o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro me vira e diz, é bom ter a lei ao nosso favor. É bom. É bom ter o STF ao nosso favor. Ou seja, acabou a independência dos poderes. E o que é pior, acabou qualquer possibilidade da gente respeitar o Supremo. Se eles estavam reclamando por falta de respeito e nós ficamos a favor deles, agora não dá mais. Porque eles jogaram fora toda a chance de serem respeitados. Inclusive o próprio Celso de Mello, todos os votos foram votos de militantes partidários do liberalismo. Mas de um liberalismo tosco. Tosco. E simplesmente fingiram que não estavam ali como juízes. Juro, gente. Juro. Eu não estava vendo, eu estava ouvindo o noticiário. E num primeiro momento, eu não acreditei. Eu precisei ver para ver que era o STF votando. A sensação que eu tinha é que era um partido político neoliberal votando. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Que voto mais... E votavam todos eles empolados, assim como se estivessem dando pareceres técnicos a respeito da Constituição. Não estavam. Se você lê os votos, leia, leia os votos. Não tenho condição aqui de comentar os votos ou descrever os votos, porque eles são longos. Mas eles são verdadeiros pareceres a favor de liberdade econômica e não. E não, de maneira nenhuma, pareceres a respeito da Constituição. Acabou, gente. Acabou. Nós estamos numa confusão de poderes tremendos e uma ditadura do poder econômico neoliberal sobre todas as instituições. Eles... Esses três... Esse pessoal vai destruir o país. Cada hora é um. A hora que você desvia do Bolsonaro é o STF. A hora que você desvia do STF é o Senado. Você não... É tiro neoliberal para todos os lados e a destruição completa da Petrobras. Uma loucura, gente. Uma loucura. Nunca pensei que eu fosse ver tamanha balbúrdia no país. Tamanha falta de regras. E ninguém faz nada. Não teve absolutamente uma contestação da OAB. Nada. Os partidos políticos, então, e o próprio Congresso. E o próprio Congresso que se viu desautorizado por razões econômicas e não técnicas e não jurídicas. Vai ficar quieto. Vai entregar a Petrobras. E as empresas que estão querendo comprar? Todas elas, assim, sabe? Ávidas. Ávidas. Passando uma péssima impressão. Passando a impressão de que o STF estava diretamente conversando com elas. Amor de Deus. Que coisa... É a degradação total do nosso país, gente. Por favor, dá like. Passa pra frente. Discute esse assunto. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Não deixe de se inscrever no canal e pedir pras outras pessoas se inscreverem no canal e acionar o sininho. Daqui a pouco eu volto.